Olá pessoal, eu sou o Everton S.A. Michele, agente do curso de Direito da Faculdade Milton Paiva, agente do 5º período da matéria de Direito Internacional Público. Olá galera, hoje eu, o Everton e o Michel vamos falar sobre a Corte Internacional de Justiça. Agora vamos saber o que é a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça é o principal órgão judicial das Nações Unidas e tem como principal objetivo julgar conflitos entre os Estados. Foi criada em 1945 pela Carta da ONU como sucessão da Corte Permanente de Justiça Internacional. E começou a funcionar em 1946 situada na cidade de Rai, em Orlando. Agora que já sabemos o que é a Corte Internacional de Justiça, vamos conhecer um pouquinho sobre a posição. A Corte Internacional de Justiça é composta por 15 juízes eleitos para mandatos de 9 anos, podendo ser eleitos por mais 2 mandatos pela Assembleia Geral e o Conselho de Segurança das Nações Unidas. A partir de uma lista pré-elaborada por grupos nacionais na Corte Permanente de Arbitragem. Não se pode ter dois juízes da mesma nacionalidade, assim como os mesmos são impedidos de exercer outros cargos onde haja conflitos de interesse. Mesmo sem previsão do Estatuto da Corte, a regra que deve existir é uma função geopolítica. Então, Everton, explique-nos como funciona a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça pode atuar de duas formas diferentes. A primeira, em casos contenciosos, e a segunda, produzindo opiniões consultativas. Nos casos contenciosos, atua por pedido de um Estado contra outro. Tendo sido apresentada a queixa, ela é apreciada pelos juízes e a decisão tem caráter teoricamente obrigatório, se fazendo cumprir pelo Conselho de Segurança da ONU. Como dito, a Corte também pode produzir opiniões consultativas a pedido da ONU ou agências especializadas, nas quais os juízes vão aparecer sobre determinados problemas, pareceres esses, que não possuem caráter implorativo. Também é importante ressaltar, o artigo 31 do Estatuto da Corte estabelece a possibilidade de cada uma das partes em um caso contencioso no meio de um juiz de sua escolha, denominado juiz ad hoc, e aumentando o número de julgadores para 17. Esse procedimento tem como objetivo fazer com que esses juízes nomeados possam participar da deliberação proporcionada aos demais julgadores o conhecimento local e a perspectiva do Estado sobre o caso completo. É, Victor, nos explica como funciona a jurisdição da Corte. Em função do princípio da soberania, os Estados somente submetem a jurisdição da Corte Internacional de Justiça de forma consentida, podendo acontecer de três formas. O primeiro, por um acordo firmado entre os Estados que desejam submeter determinada controvérsia à Corte. Segundo, em virtude de cláusula tributiva de jurisdição, presente um tratado. E o terceiro, pelo efeito recíproco de declarações feitas nos termos do Estatuto da Corte. Bom, agora o Michel e a Michelle irão aportar dois casos contenciosos julgados recentemente pela Corte Internacional de Justiça. Um caso recentemente julgado pela Corte Internacional de Justiça foi sobre o litígio entre o Peru e o Chile pelo controle de parte do Oceano Pacífico, que durou seis anos. O pedido peruano foi baseado no fato de que não há um tratado de limites marítimo entre os dois países e que o acordo de pesca firmado entre 1952 e 1954 não tem força de tratado de fronteira como afirma o Chile. Já o governo de Lima questiona que a linha de projeção até o Pacífico foi traçada a partir de um paralelo como define a Convenção do Mar da ONU em 1972. Para alguns historiadores, essa disputa teve início na chamada Guerra do Pacífico, entre 1879 a 1883, que envolveu Chile, Peru e Bolívia. O governo de Santiago a princípio havia negado a proposta de delimitação apresentada pelo Peru em 2004. Já o governo de Lima apresentou sua queixa à Corte Internacional de Justiça em 2008, a qual deu ganho de causa ao Peru na disputa contra o Chile pelo controle de parte do litoral do Oceano Pacífico, concedendo ao país o controle de 70% da área requerida. Outro caso recentemente deliberado pela Corte Internacional de Justiça foi o projeto de caça às baleias promovido pelo Japão na Antártica, denominado Jarpa II. O país, ainda que tenha assinado a proibição à caça comercial de tais animais em 1986, continuou promovendo o abate dos mesmos para fins comerciais, o que alega a Austrália. A Austrália, em 2010, levou o caso à Corte Internacional de Justiça, alegando que a caça às baleias promovido pelo Japão era uma caça comercial disfarçada de científica. Em 31 de março de 2014, a Corte Internacional de Justiça decidiu, com 12 votos a 4, caçar todas as autorizações que o Japão possuía para a caça das baleias na Antártica. Essa decisão foi proferida pelo juiz-presidente da Corte Internacional de Justiça, Peter Tonka. Em nota, o Japão anegou que está profundamente decepcionado com a decisão, mas que vai acatar. Bom, galera, hoje podemos aprender um pouco mais sobre a Corte Internacional de Justiça e o quão é importante as suas decisões e o seu caráter manipulativo. Bom, podemos aprender um pouco sobre sua composição, seu modo de funcionamento e qual a sua importância desde a nova ordem mundial do direito internacional público. Bom, gente, muito obrigado e até a próxima. A Corte Internacional de Justiça A Corte Internacional de Justiça A Corte Internacional de Justiça